Oi gente, sou a Raquel Lacerda da Sua Casa Digital e a gente tá aqui ó, coraçãozão de Ipanema, pertinho do metrô, todo o comércio tá aqui embaixo, Prudente de Moraes, andar alto, apartamento de fundos com 172 metros, vista mar, ok? Então vamos pro vídeo pra eu mostrar logo pra vocês, ah, se inscreve no canal, deixa aquele like lindo, que a tia fica feliz e vamos embora pro vídeo. Vamos lá gente, sala grande, sala boa, tá? Fácil, fácil, quatro ambientes aqui nela e aqui ó, queríamos sol? Queríamos, mas estamos vivendo um momento no Rio de Janeiro com o frio de Massachusetts e aí o sol não tá aparecendo e não dá pra deixar de filmar. Você tem esse paredão aqui, tá vendo? Um monte de janela, tá? E vista mar. Tem alguns prédios aqui? Tem, mas ele não impede em nada vista, tá? Na verdade, como ele tá alto, ele tá por cima dos prédios que estão na frente. Júlia, vai rodar e vou mostrar pra vocês. E aí gente, vai andando aqui ó, o juju de costas, a gente vai entrando aqui pra parte íntima, tá? Tem essa separação. Penso eu que se você quiser uma cozinha de conceito aberto, dá pra fazer sim, tá? A gente abre essa parede aqui. É uma parede que tem tubulação hidráulica, mas dá pra fazer. Aqui atrás, ó, tem um armário, ele não é muito profundo não. Ele tem um, deve ter o quê? Uns 40 centímetros de profundidade, que dá pra você fazer de loceiro, enfim, guardar alguma coisa. Aqui a gente tem um corredor, corredor que também tem um armário grande, tá? É um apartamento que precisa de modernização, tá? Precisa mesmo. Ele tá todo intacto, o taco tá perfeito, não tem nenhum soltando. Se quiser levar essa pegada de taco, é só realmente passar uma lixa aqui, um sintaco, o taco tá intacto. E aí, a gente tem esse corredor aqui com esse armário grande, tá vendo? É uma estante. Que dá pra você, se você não quiser deixar esse espaço aqui, dá pra fazer inteira de armários. Aqui a minha esquerda tá a cozinha. Vou mostrar então logo primeiro a cozinha. A cozinha, Juju, passa aqui na frente e a gente já mostra a cozinha, área de serviço, etc. E depois a gente vem pro partinte. Cozinha, ó, logo aqui na entrada você tem um armário bom aqui, tá? Ou seja, tem um espaço aqui pra você fazer um novo armário. A cozinha, você tem essa bancada em U, tá vendo? Gente, o apartamento é um apartamento antigo, tá? Então quando eu falo, ah, precisa de reforma, não é que ele esteja quebrado ou que não possa se mudar pra cá e morar, não, tá? Ele tá em perfeito estado de conservação. Quando eu falo de reforma, eu falo só pras pessoas que querem fazer uma modernização, né? Um upgrade de acabamento, trazer uma coisa mais, uma pegada mais moderna. Mas o apartamento tá em perfeito estado. O máximo que você pode fazer se não quiser fazer nenhuma obra e que também tá ok, é, de repente, dar uma repaginada na maçonaria do apartamento. Mas, enfim, duas cubas, tá vendo? Tem um fogão grande aqui. É uma cozinha confortável, não é uma cozinha pequena, não, tá? É uma cozinha grande, ó. Tô chegando pra trás. Tem uma bancada boa. Fogão aqui de seis bocas. Ainda tem todo esse espaçamento pra cá, ó. Tem toda essa parte aqui que dá pra colocar side by side. Dá pra colocar. Juju andando de costas. Continua entrada de serviço logo aqui na minha esquerda. E temos uma área de serviço muito boa, com bastante espaço, tá vendo? Tem armários grandes aqui. Então, dá pra colocar duas, três máquinas se você quiser. E uma dependência enorme. Achei essa dependência muito boa. E eu, como sou a viajandona das obras, estava pensando. Dá pra abrir uma passagem ali, lá pro corredor. E, pra quem não precisa, né? Óbvio. De dependência. E fazer disso aqui um escritório. Acho que um quarto fica apertado. Mas um escritório, pra fazer um home office, fica muito bacana. E o WC aqui. E tem uma ventilação muito bacana, tá vendo? Que dá aqui pro prisma do prédio. E não tem vizinho. Então, você tem uma privacidade total. Tanto na frente do apartamento, quanto aqui pra trás. Mostra, Ju, por favor. E aí, gente? Ó, continuando, saindo daqui. Você tá pra onde, Júlia? A gente vai entrar aqui na direita. Saindo aqui da cozinha, ó. Juju aqui, ó. Minha direita. Temos o primeiro quarto. É um quarto bom. Altamente arejado, claro. Tá vendo a janela? Pega a parede inteira. E você também tem vista mar, tá? Tem um armário aqui bem grande. Dá um fácil aqui, uma cama de casal. Dá até uma cama queen aqui nesse quarto. Tem um tamanho bem legal. E a profundidade do armário... Vou verificar pra gente olhar. Vou olhar agora. Armário bom. Tem uma profundidade legal. Duas portas grandes, tá vendo? Do armário de correr. Então, você consegue ter uma aproveitada. Um apartamento bacana aqui do quarto. O ar-condicionado desse apartamento ainda é naquele modelo. Tá vendo? De janela. Você quer colocar split? Vai dar aquele trabalhinho de uma obrinha pra poder fazer a instalação do split. Se não quiser também, ó. Já tá ali. O apartamento tá até pintadinho, tá, gente? Tá realmente conservado. É antigo, porém, conservado. E aí, vamos continuar aqui. Aqui a minha esquerda... Aqui a minha esquerda, a gente tem um banheiro. A gente vem gravar e tem mais gente, né? Aí, conforme a gente vem andando, as pessoas vão se escondendo nos cômodos quando aparecem na filmagem. Abra a porta do banheiro. Os caras com o Arthur aqui tomei um susto. Mas vamos lá. Aqui a gente tem um outro banheiro completo, tá? Ou seja, são três quartos, sendo que uma suíte. Só que ele tem dois banheiros. Eu acredito que, pela pegada do jeito que ele colocou aqui, ele tenha pensado nesse banheiro aqui. Embora ele seja completo, mas com uma função mais de lavabo, né? Pra não ter o outro banheiro utilizado por visitas, enfim. Visitantes da casa. O Juju vai mostrar agora. E aí, continuando. Júlia tá entrando no segundo quarto, certo? Mesmo tamanho do outro, tá? O formato de armário tá diferente, tá vendo? Aqui tem mais portas. Ele aproveitou, ele só pintou aqui, trocou os puxadores do apartamento, mas aproveitou a marcenaria mais antiga, que é de madeira maciça. Mas o quarto também tem o mesmo tamanho do outro e a vista também, tá? Janelão, vista mar. E aí, agora vamos pra suíte. Ah, não. Suíte não. Vou mostrar o outro banheiro antes e aí a gente vai pra suíte. Vem, Juju. Aí, ó. Só pra vocês entenderem. Aqui tá o corredor, tá? Primeiro quarto aqui atrás. Segundo quarto aqui à minha direita. Aquele banheiro que o Arthur estava escondido é esse aqui. E aqui tem um outro banheiro também completo social que o Júlia vai mostrar agora. E aí, ó. Saindo desse outro banheiro, a gente entra na suíte. Bacana a suíte. Ela não é enorme, tá? Tem um tamanho bom, mas que dá pra você colocar uma cama, uma king aqui. Por quê? Porque aqui é só dormitório. Então, dá pra você colocar uma fazenda, uma decoração legal e ter uma cama mega confortável. Porque aqui tem um espaço de closet, tá vendo? E aí a gente sai, entra, né, no banheiro. E aí tem esse espaço aqui de closet que eu acho que uma boa arrumação de closet é um espaço suficiente e fica uma boa suíte. Mostra, Juju. E é isso, gente. Mostrei pra vocês esse apartamento. Tá com preço bom, tá? Não precisa verdadeiramente de grandes reformas. Ele já tem... Lembra que eu tinha falado que ele era parte de parede? Pois é, eu não tinha olhado e split aqui. Então, ele já tem uma preparação simples split nesse... Na sala e nos outros quartos também. Então, liga pra gente, agenda uma visita. Vem conhecer esse apartamento. A gente tá meiuca mesmo de Ipanema, perto de todo o comércio, vistão-mar, andar alto, vaga na garagem e o apartamento tem uma planta excelente. Então, liga pra gente, agenda uma visita, manda um WhatsApp e deixa a gente te atender. Porque, certamente, nós temos um imóvel ideal pra você. Então, procura a gente. Deixa a gente vender o seu imóvel e deixa a gente vender pra você um imóvel. E é isso. O meu melhor, muito obrigada. Deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos embora pro próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho